Ok. Então, boa tarde a todo mundo. Sou o André Lieberman, sou o mentor organizador aqui do evento Gavá. No caso, a gente está no quinto e no último encontro da série Gavá, uma série de webinars sobre a questão LGBT na comunidade judaica e no Oriente Médio, promovido pelo Instituto Brasil e Israel, que é a organização dedicada a informar o público em geral sobre temas relacionados a Israel, Oriente Médio e as relações do Brasil na região, a União do Judaísmo Informista, que é o capítulo regional da World Union for Progressive Judaism na América Latina, que é um movimento judaico que centraliza suas práticas na tradição judaica, respeito pelos direitos humanos, pluralismo, igualdade e inclusão, e o Artzei no braço da WPJ, da World Union for Progressive Judaism, que é a voz política dos sionistas reformistas, liberais e progressistas. Bom, lembrando que as perguntas podem ser feitas para entrevista tanto pelo chat do Facebook quanto pelo Questions and Nations no Zoom. E, no caso, vou apresentar aqui a gente está aqui de novo com o Michel Guerma, como nosso querido tradutor de hebraico, novamente. E, depois dessas quatro semanas, a gente encerra o ciclo dessa série que nos fez explorar as diversas facetas e nuances da conexão entre a identidade LGBT e judaica. Hoje a gente finaliza da mesma forma que começamos, tratando sobre transgeneridade, mas com a visão do outro lado do mundo. A gente vai falar com Ela Ames, que é diretamente de Israel, que é co-diretora executiva do Mavahim, que é a Organização Nacional da Comunidade Transisraelense. Liderando o Programa de Treinamento Profissional da Organização, ela é uma figura importante em advocacia e mudança de políticas para pessoas trans em Israel. Atualmente, ela está escrevendo sua tese de mestrado em saúde pública sobre razões pelas quais pessoas trans não procuram o tratamento médico. E ela também adora yoga e tenta praticar diariamente. O Mavahim é o maior centro de conhecimento trans em Israel, influenciando as pessoas em posições de poder e tornando acessível o conhecimento sobre pessoas trans. E tem como missão e meta desmantelar a opressão de gênero na região. Então, Ela Baruch Abah, bem-vinda. Então, começando agora, Michel, eu vou pedir para ela, no caso, se ela quiser mandar uma mensagem inicial, algo assim do gênero. E ela, Baruch Abah, bem-vinda. e eu vou pedir para você para você fazer um ensino de repente e para ver o que estamos indo agora. Então, primeiro, muito obrigado e é muito bom. Eu me agradeço muito de estar aqui. Eu me agradeço muito de ter o tempo de Andrei e eu estou muito orgulhosa que tem a possibilidade de fazer o relacionamento com esse relacionamento. Ela primeiro está dizendo agradecendo, falando que ficou muito emocionada em receber o convite. Estou muito feliz que a gente tenha essa relação comunitária entre nós. Então, eu... Eu estou falando sobre o tema, eu sei que André Wyrich é parte das questões e das questões, e que vocês podem se apresentar mais perguntas. E eu sinto muito que os questões vão vir para vocês, das questões que vocês têm, das questões que vocês têm, das questões de vocês, e das questões que vocês têm, das questões trans em Israel. E, novamente, eu sinto muito de estar aqui. Ela falou que pretende falar sobre uma série de assuntos, mas ela, na verdade, está muito mais interessada em escutar as perguntas que nós temos, essas perguntas que vocês têm, as perguntas que vão vir do público, né? E ela fala que vai receber muito bem essas questões, essas dúvidas que vão vir de vocês. Ok. Então, a gente vai começar com as perguntas já feitas para o webinar, e depois a gente vai abrir para o público poder perguntar o que quiser. Lembrando, de novo, vocês podem tanto fazer via Questions and Answers aqui no Zoom, para a gente, e também pelo chat do Facebook, que a gente transmite para cá do mesmo jeito, ok? Então, a primeira pergunta para começar o diálogo aqui é... Ela, como foi o momento em que você se entendeu enquanto pessoa trans? Quando e quanto você sentiu que essa identidade, de alguma forma, afetou suas relações, trabalho e outras áreas da sua vida? É... Ela, e mesmo hoje, eu sou um pouco para responder a minha experiência com um para os quais foram feijos, e outras pessoas foram para eles nos caracos. Eu não acho que eles tinham mais caracos, eu já lembro de 14, eu entendi que há um tipo de coisa que era de estes, eu sou um ano, eu sou um, eu sou um, eu sou um, e eles estavam aqui no ano, e eu sou um, e eu sou um, eu sou um, eu sou um, eu sou um, Eu percebi que é um algo que é uma opção biológica e eu vou me descanso fazer um você pode dizer que era uma vez que se happenedia alguma coisa que você se liga ou clica não muito não essa é uma dec fluidez muito 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 grande e eu via e aquela coisa que é muito bem que eu vou ouvir mais que é mais que tem gente sara que mostrava maquiagem muito bem muito bem e o que é que ela vê lá ou que ela está no fundo mais grande. E também, como ela quer dizer, então, ela fala que ela começou, ela na verdade falou sobre isso hoje em uma aula de Facebook, se tem algum sinal que afete ou que mostra às pessoas trans que elas estão nessa direção. Ela falou que acha que não tem esse tipo de coisa não. Ela tem como memória, uma memória meio consolidada, de que aos 14 anos de idade ela escutou um pouco sobre o que era ser uma pessoa trans e ela falou, oi, eu sou isso. Mas ela decidiu colocar isso de lado, continuar vivendo a vida de maneira que não resolveu essa questão, até que em algum momento ela acha que não tem um mito fundacional da transição. Em algum momento ela decidiu ser quem ela é, principalmente quando ela percebeu que ser trans não significa ser alguma coisa específica, você pode ser várias coisas sendo trans, tem comunidades interessantes, pessoas interessantes e assim é a vida. Ok, então. Maravilha. Então a pergunta que a gente segue é no tangente, perdão, quando você adentrou no mundo do ativismo trans, o quanto pra você uma avareme foi necessário e o quão essa organização auxilia na vida da comunidade trans em Israel? O que é isso? 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 para trabalhar com a gente, então eu consegui também levar muito para mim, então eu consegui levar muito para mim, então eu poderia mudar para mim, para transformar o meu trabalho para mim, que eu poderia mudar para mim, e eu poderia me ajudar com a equipe, para mim, então, principalmente, com a equipe, e também, então, foi uma pergunta anterior, que a gente se perguntou se, E aí te a qual a tipe é suprimente sobre a iniciativa do que fazê-lo. Você pode simplesmenteornar a faculdade de aprendiz? Exato. Hoje, o primeiro que eu abri que a gente tinha mais apontado, é uma vida melhor melhor. Uma experimentada hoje. Hoje eu também tenho um atigado para fazer com a amomita. É um por exemplo. E isso é algo mais específico de学ou a pesquisa. Então, eu tenho certeza disso muito para a ter uma pesquisa com os 60 anos de aprendiz. Então, era para ver com o que... Não teve uma época em que ela saiu do armário e não trabalhou como ativista. Quando ela saiu do armário, ela se transformou em ativista. O que me parece, isso que eu estou falando, interessante nessa experiência de ser trans? A opção de não ser ativista talvez seja menor do que a opção das outras pessoas de não serem ativistas. E aí isso serviu para ela receber a experiência de uma vida comunitária, de uma vida social, conhecer pessoas que possam lidar com os mesmos, que estejam lidando com os mesmos problemas que ela está lidando. E aí em algum momento, ela falou, em algum momento eu era estudante de medicina e eu saí do armário e decidi virar estudante de saúde pública, o que me pareceu mais importante para quem eu era, eu estudar saúde pública do que pesquisar um a um. Aí eu perguntei, o André tinha feito uma pergunta antes sobre se a sua decisão de sair do armário afetou a sua vida profissional. Ela falou, com certeza, esse é um dos elementos. Eu me transformei em uma pesquisadora de saúde pública por conta disso e hoje eu sou a presidente da organização, o que também é uma perspectiva profissional. Pois bem, já entrando nesse assunto, dessa questão da saúde pública, enfim, no tangente à saúde pública israelense, existe um auxílio e inclusão real relacionado à saúde trans? Seja tanto relacionado à questão psicológica quanto à transição quando demandada pela pessoa? Andréa menacal a externação que existe mola estudante na reposição, na reposição, na reposição, na reposição, na reposição, na reposição, para achar algumas perguntas que são muito importantes para nós, também, para a reposição. Então, se a reposição, na reposição, na reposição, E aí 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 E aí